Fala galera do YouLose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master EPA e trago pra vocês mais um vídeo de Saint Seiya Rebirth Vamos continuar a nossa aventura pelas 12 casas e vamos continuar subindo, vamos lá Aqui tem um caminhozinho aleatório, no último vídeo eu tomou um pial do Miro E eu acredito que eu vá tomar um pial também do Camus Provavelmente eu devo ter que colocar algum reforço também, porque eu ainda não consegui aumentar o nível do Yoga O Yoga ainda tá bem fraco, acho que ele é o mais fraco que tem aqui dos meus personagens Que até o Shun eu upei um pouco mais por conta que ele é personagem de suporte A habilidade especial dele, de arrastar pra cima, ela garante defesa pros personagens e um pouco de recuperação de vida Ali Ah não, ele tá praticamente a mesma quantidade de nível que o Shun Só que eu acho que o Shun tá mais defensivo Então vamos lá, vamos continuar Eu não lembro qual era a próxima casa, porque eu não sou muito ligado nesses negócios dos símbolos, né, do zodíaco Dos signos, dos símbolos O bom é que eles varrem rápido os inimigos Show, já chegamos na última parte Não dá nem vontade de gastar o especial Ah, sem armadura de sagitário Ah, acho que eles devem estar lendo, né, o jogo tá fingindo que tá lendo aquela escritura na parede O juramento dos cavaleiros Ou pra eu subir de nível Né, tem alguma parada nova aí no jogo Tá disponível pra mim Só que cadê? É, bom Depois eu procuro Não é o intuito do vídeo Vamos lá Shura de Capricórnio Quem enfrentou o Shura foi o Shiryu Eu acredito que dê pra ele vencer sozinho Fechar esse menuzinho aqui Quero bastante que ele use o ataque especial dele pra poder usar, passar rápido por esse caminhozinho aqui Tá bom, o maluco tá batendo forte Tem que guardar isso aqui Show Caraca, o maluco subiu quando ele desceu Já tomou o piau já Deixa eu usar aqui Deve dar pra carregar, eu acho Eu acho que vai dar pra carregar sim Se não carregar aqui vai carregar no Shura Show, carregou Chegamos no Shura Eita Vamos lá Tá aí Já vou chegar já na ignorância Não tirou muito dano Né, o cara tem 22 mil de HP Eita O bom é que ele tá errando os golpes E carregou o especial dele Eita Também da Excalibur Não deu muito dano É, o Shiryu vai ganhar Infelizmente pro Shura não deu muito dano Esse golpe eu acho que é mais efetivo Que ele corta o meu Meu especial Boa Vamos lá mais uma vez Só assim pra ele pular pra trás também Que boa Eita Então Com o soco ele tirou 948 Tá acabado Então Show Vamos lá em direção A próxima casa Colocar todo mundo de volta Tomara que o Yoga suba de nível Show 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 Boa, assim é bem mais rápido Tem mais um lancezinho aqui Dessa vez você deu uma investida, não matou o maluco Já caiu os primeiros Agora o cara caiu ali, o cara voou, olha Agora ele também Show Ninguém opô Chegamos aqui na Camus Vamos lá, né Se eu não vencer com yoga Logo de primeira Na segunda partida Eu já vou colocar o reforço pra ele Essa habilidadezinha de gelo Que ele faz em volta dele Acho que serve pra Fazer os oponentes errarem os golpes Porque eles estão errando bastante Opa Isso aqui é importante Acho que pra galera mais fraca não dá dano nele Caiu Os próximos aí, ó Tô aqui da maior vontade de usar pra ver se acaba rápido a partida Acho que eu só preciso de, sei lá, uns Dois ou três desse Do pó de diamante Quase carregando Quase carregando Vai, filho Show Caiu Vambora Agora é contra o Camus Já tá ali esperando Tal Vou mandar rápido aqui com a história Ah, cai dentro Camos Tá aí Já conheço bem o personagem Já tomou o Trovão Aurora Boa Deu bastante dano, hein Mas não congelou Pô, quebrou o dele Boa Lá vem Execução Aurora Nossa Isso vai me deixar congelado um tempo Bom que não tirou muito dano Tá carregando ainda meu especial ali Opa Tá quase Bora Porque como o ataque não vai congelar Não é Não preciso ficar esperando o especial dele Eu quero mais aquele lance Pra aumentar a minha barra de especial Se eu conseguir mandar mais um Acho que eu derrubo ele Show Lá vem o outro Eita O problema é que congela Eu não entendo Perdeu Perdeu pro Miro E tá de boa aí Com o Camus Quebrando os ataques dele Caiu Show Por dois anos Execução Aurora A pose do Yoga congelada Show Deu pra subir de nível Ah, quase É galera Falta pouquinho Pra nós estarmos enfrentando O Saga Né Eu vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Já sabem né Cliquem no curtir Comentem aqui embaixo O que vocês acharam do jogo O que vocês estão achando do jogo O que vocês acharam do vídeo Compartilhem esse vídeo Nas suas redes sociais Pra que mais pessoas Conheçam O You Lose Gameplay E se ainda não for inscrito no canal Só descer a tela E clicar no botão Inscrever-se Bom galera Muito obrigado por ter assistido Link Pra as outras playlists E da nossa página No Facebook Que estão aí na descrição Né Dê uma passada por lá Assistam as outras playlists também Galera Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Eu vou ficando por aqui Falou